E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje eu estou aqui finalmente começando a nossa série galera, sim O Mistério do Herobrine 2 galera, sim Pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem não assistiu, nós começamos uma série algum tempo atrás Acho que há um mês atrás ou dois meses atrás, uma série O Mistério do Herobrine E galera, era o seguinte, nós tínhamos que sobreviver 100 dias em um mapa para ter a possibilidade do Herobrine spawnar E galera, a gente morreu, eu morri no episódio 26 em uma live stream Sim, eu morri em uma live stream e que pena galera Eu entrei no mapa pra gente jogar e eu tava no nether, foi a primeira vez que eu fui no nether E eu acabei falecendo por causa que tinha 4 fantasmas me atacando Sim galera, 4 fantasmas tentando me matar E dessa vez eu só tinha uma armadura de ferro, porque tava bem complicado E galera, inscritos participaram dessa série E nessa nova série eu também vou trazer inscritos, eu vou trazer o pessoal da gangue na verdade, certo? Então se você quiser participar da gangue, me siga no Twitter, no Facebook e compartilhe os links E mostra a sua carinha sempre ali no Twitter e no Facebook que eu vou estar olhando e eu adiciono você a gangue Certo? É nóis? Não é? Beleza? Então galera, é o seguinte Nós iremos colocar a nova Cid amaldiçoada A nova Cid é o seguinte A nova Cid, vamos colocar aqui em avançado Vamos aqui em semente A nova Cid galera, é menos 1 Sim, essa é a nova Cid onde Várias pessoas avistaram o Herobrine, certo? Galera, vale lembrar que essa não é uma série De edição, não é uma série machínima Não é uma série onde eu vou colocar o Herobrine Ali na edição do vídeo Pra vocês se assustarem É uma série onde nós vamos tentar desvendar o mistério do Herobrine Pra ver se ele existe ou não Bom, temos que passar pelo menos 100 dias do Minecraft vivos Pra ter a possibilidade dele spawnar, certo? Então é mais ou menos assim O mundo tem que ser menos 1, certo? Que é a Cid amaldiçoada, uma nova Cid E tem que colocar sobrevivência e criar um novo mundo, ok? Então bora lá galera Nós spawnamos aqui Se eu não me engano aqui é tipo em cima de uma montanha, certo? Uma pequena montanha E nós vamos spawnar aqui Pessoas encontraram o Herobrine em várias direções nessa Cid, certo? O que que vamos fazer? Vamos construir uma casa Vamos tentar pegar todos os recursos Fazer todas as coisas possíveis no Minecraft Até chegar a 100 dias Sim, depois de 100 dias Tem a possibilidade do Herobrine aparecer Para essas pessoas apareceram antes Então pode ser que pra nós também apareça antes Porque essa é uma Cid amaldiçoada Então faz o seguinte galera Já cria essa Cid também no seu mapa E bora! Vamos agora jogar juntos Porque se a gente jogar juntos agora É o seguinte Vocês podem me dar várias e várias dicas E vocês podem me ajudar Me falando onde tem itens Onde tem caverna Onde tem ferro Onde tem diamante E etc e tal Assim como foi a primeira série, certo? Então bora lá galera Eu vou tentar fazer essa série diária Para a gente chegar a 100 dias logo Mas eu não garanto isso, certo? Então galera É o seguinte Eu acho que eu vi um vídeo Que a primeira vez Que encontraram o Herobrine Foi indo dessa direção Certo? Mas em várias direções Conseguiram encontrar o Herobrine Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Por um lado aleatório Para não ficar igual As outras pessoas, certo? Eu vou vir para esse lado aqui Olha só Tem um terreno plano E eu Gangue Dessa vez eu realmente Quero fazer os lugares No terreno plano Ou procurar uma vila Que seria bem legal A gente procurar uma vila Que nem no No mistério do Herobrine 1 Certo? Que eu fui até uma vila Com a dica de vocês Eu achei várias E várias outras vilas Com a ajuda de vocês Mas em uma específica Eu fiquei Para estar construindo A nossa cidade E estar morando lá E cara Ficou muito legal Ficou muito épica a cidade Certo? Deu para a gente Fazer várias coisas A gente fez Praticamente uma fortaleza Cercamos a vila Com a ajuda de vocês Certo? Que muitos de vocês Participaram dos vídeos Algumas pessoas Acabaram morrendo E dessa vez galera Eu quero que ninguém Morra na série Porque eu não sei Se tipo Atrapalha na série Se alguém morrer Então eu preciso pensar bem Se alguém pode morrer na série Ou não Certo? Bom Da última série Que eu fiz O inscrito Que participava O pessoal da gang Que participava da série Se ele morresse Ele não podia mais Voltar para a série Sim Ele simplesmente Era o fim Para ele Aí eu adicionava Outras novas pessoas E gang Olha só o que eu encontrei aqui Eu encontrei carvão e ferro Vamos pegar um pouquinho De madeira aqui E vamos tentar pegar Um pouco de pedra Fazer os equipamentos básicos E etc e tal E já podemos começar A fazer a nossa casa Aqui nesse terreno plano Porque eu achei Um lugar bem bacana Mas eu acho Galera Eu acho Que seria bem legal Nós fazermos Como no primeiro Mistério do Herobrine Pegar e procurar Uma casa Quer dizer Uma casa não Uma vila Porque eu acho Que seria bem mais legal Estarmos morando Lá perto dos villages E também poderíamos Fazer umas coisas Bem bacanas Que é Spawnar mais golem Para Para ter mais proteção Porque você sabe Que os golem Ele mata Os mobs E ajuda bastante Na nossa proteção Certo Agora vamos refinar Essa madeira aqui Fazer uma workbench Fazer um pouco de stick E bang né galera Agora vamos vir aqui Colocar aqui no chão E vamos primeiro aqui Fazer uma picaretinha Isso Boa Uma picaretinha Já está aqui E bora galera Vamos pegar aqui Umas pedras Porque a gente precisa Fazer uma picareta De pedra Para poder pegar o ferro E depois a gente Já faz Uma fornalha Também Para poder estar fazendo O nosso A nossa fornalha Eu não entendi O que eu falei Tá Eu sou anta Tá galera Vamos fazer aqui Uma picareta de pedra E pronto né galera Temos aqui uma picareta de pedra É importante também Pegarmos comida né Certo Então primeiro Vamos pegar aqui galera Esse ferro Caramba Três ferros Que vai ajudar bastante Porque já dá para fazer uma picareta Meu Deus O gueto está muito afobado Caramba Eu estou muito empolgado Para recomeçar essa série Na verdade É o Mistério do Herobrine 2 No primeiro a gente acabou morrendo Mas caramba Eu gostei muito De fazer essa série Porque Era muito interessante Tipo assim Dava uma emoção Muito grande Fazer os vídeos Porque A qualquer hora O Herobrine Podia aparecer E etc E tal né E foi bem legal Quando eu comecei A jogar com os inscritos Nesse mesmo mapa Não nesse né Mas no Mistério do Herobrine 1 Gang E bom Se você está assistindo Esse vídeo até aqui Não esquece Que é muito importante Você deixar aquele like maroto E realmente É muito importante E compartilhar né Já compartilha aí Que é muito importante Vamos continuar pegando Um pouco de pedra aqui Porque a gente vai fazer já Uma fornalha E também eu vou aproveitar Para fazer uma tocha Eu vou dar uma olhada Ali naquela parte Na parte de dentro da caverna Ali Para ver se tem alguma coisa legal né Certo Vamos vir aqui Deixa eu ver Bom A minha workbench está ali Aqui Isso É minha mesa de estrambalho Bancada de trabalho Certo Cadê Deixa eu ver aqui Aqui ó Fornalha Boa Fiz uma fornalha Pronto Agora vamos pegar A nossa fornalha Deixa eu ver aqui Vamos colocar ela aqui No chão Do lado da Nossa mesa de Bancada de trabalho Eu sempre falo Workbench Não sei porque Eu gravei esse nome na cabeça E sempre falo Workbench agora Tá Deixa a sana ali Opa Eu esqueci de colocar O resto Boa Deixa ele aqui agora Agora galera Vamos fazer aqui Uma tocha Boa Vou fazer oito né Bom gang Vamos entrar aqui E vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui Quem sabe Encontramos mais ferro Deixa eu ver Muita calma nessa hora E aparentemente não tem mais nada aqui É Não tem mais nada aqui Boa galera Deixa eu voltar pra cá Deixa eu pegar aqui Olha Vou pegar o carvão aqui Vamos aproveitar Pegar todo esse carvão aqui Porque podemos entrar em uma outra caverna Boa Vamos pegar aqui Pronto Bom Tem bastante carvão aqui Isso vai ajudar bastante Porque dá pra fazer tocha E dá pra assar as coisas também Não precisa usar a madeira Pra fazer aquele processo De virar carvão E etc e tal Até porque é fácil né Fazer esse processo Mas quando tem o carvãozinho assim bonitinho A nossa espera é bem mais fácil Muito mais fácil Extremamente mais fácil Tá bom Eu acho que todo mundo entendeu que é fácil Tá galera Deixa eu pegar aqui todos os carvão aqui Que eu não vou desperdiçar Eu vou pegar tudo mesmo Tem mais um pouquinho aqui Ou mais um só Pelo menos Pô Tem mais um só Mas tudo bem Agora vamos sair daqui E vamos vir pra cá E vamos ver aqui Se já terminou de assar o nosso ferro Pronto Já temos aqui o nosso ferro assado Vamos voltar aqui Agora pegar a nossa Fornalha E gang Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Não Não vou fazer uma espada Mas eu vou fazer aqui Um machado Boa pra gente tá Podendo pegar um pouco de madeira Agora vamos organizar Aqui eu coloco Não Eu que na verdade Eu poderia colocar a espada E gang Eu vou fazer uma espada também Mesmo que seja de pedra Caramba Não dá pra fazer uma espada de pedra Porque eu não tenho mais pedra Não tem pedra aqui Eu tenho pedra aqui Porque eu não posso fazer uma espada Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Eu poderia fazer uma espada de pedra Mas eu não sei porque eu não posso fazer uma espada de pedra Não tem stick Mas eu tô vendo stick aqui Como assim? Tá Não Tá na verdade Eu tenho que craftar stick Tá Guia Você é muito burro né Você esquece dessa paradinha Boa Agora eu vou fazer o seguinte Vamos colocar a espada aqui Aqui iremos colocar a picareta E aqui o machado Boa Sim Agora vamos aproveitar Que dá pra fazer mais tochas Não dá Vamos fazer um pouquinho de stick Certo? Agora vamos fazer tochas Tochas Isso Vamos fazer bastante tocha Pronto O tanto que der E agora Vamos pegar aqui a nossa orquibente Vamos pegar ali galera Olha só Tô vendo uma alvilha ali É importante a alvilha Não Não só pela Eu acho que É na verdade Não dropa carne Só dropa O É Ovilha só dropa O carneiro Eu ia falar isso Ovilha só dropa O carneiro Na verdade o carneiro Só dropa Dropa a lã Tá entendi Tá bom Entendi Você tá muito ruim Hoje Pelo amor de Deus Tá Vamos vir aqui Toma Boa Galera Temos duas lãs Preciso de mais uma Pra poder fabricar Uma cama Sim Vamos dar uma olhada Por aqui Pra ver o que tem E galera O ideal mesmo Seria nós Encontrar uma vila Como que essa é A cidade amaldiçoada É Tem duas coisas Complicadas Eu não queria Andar muito Me afastar muito Porque eu queria É Porque é complicado Depois Quando alguém entrar aqui Porque ele vai Spawnar ali Aí eu tenho que vir Buscar a pessoa Fica um pouquinho Mais chato Mas beleza Galera Vamos dar uma volta Por aqui Olha só Olha aqui Que bacana Vamos pegar aqui Vamos pegar tudo Essas cabeças de abóbora Boa Dá pra fazer golem Isso Se a gente achar muito ferro Dá pra gente fazer Iron golem Pra proteger A nossa vila Galera E vamos tentar Fazer uma fortaleza Assim como No primeiro Vídeo Como na primeira série Galera Sim É Eu tô ficando com fome Vocês perceberam E eu percebi também Que tem vaquinhas ali Do outro lado Deixa eu só pegar tudo isso aqui Porque nós iremos usar Olha tem vaquinha aqui também Gangue Vamos pegar aquela vaquinha ali Caso fique a noite O que iremos fazer Iremos fazer Sei lá Pelo menos um pequeno Barraquinho Iremos craftar uma camita Pra gente poder dormir E passar a primeira noite Boa Tem outra vaquinha aqui Como que eu não Não pretendo morar aqui Eu vou acabar com a raça Meu Deus Essa vaquinha corre demais Vou acabar com a raça De todas as vaquinhas Uma coisa bacana também Eu queria fazer Que eu não fiz Nos outros vídeos Foi fazer Uma armadura de couro E pintar Personalizar Porque Eu queria muito fazer Mas eu acabei não fazendo Será que tem porquinhas ali também Ai caramba Ai meu Deus Tem todo tipo de alimento por aqui Ai caramba Vem cá vaquinha Boa galera É o seguinte Eu tô ficando com muita fome E é melhor Eu pegar aqui Esquentar um pouquinho de carne Certo? Boa Vamos pegar a carne aqui Colocando Colocando Boa E colocar aqui O nosso carbozito Deixa a carne esquentando aqui Enquanto isso Vamos pegar uma galita Vem cá galita Boa Tem mais galinha ali Tem mais galinha ali Já tá ficando de noite Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá ficando de noite Tá Pensa Gueto Pensa Pensa Pega madeira Pega madeira Gueto Pega madeira Pega madeira Pega madeira Que é importante Isso Pega muita madeira Não tanto assim Mas o tanto suficiente Pra você fazer um abrigo Boa Boa E Bang né Tem mais aqui ó Caramba Tá ficando de noite Tá ficando de noite Caracas 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Vamos pegar aqui Não pode ficar de noite Agora Tá ficando na verdade né Pega Gueto Pega Pega Tá um pouquinho escuro Deve dar um pouquinho escuro Pra vocês Não sei Mas se tiver escuro Eu arrumo na edição Tá Vamos sair por aqui agora Gang Vamos sair por aqui agora Vamos fazer o seguinte Vamos processar essa madeira aqui Cadê Opa Opa Aqui Processar a madeira Boa Vamos processar toda essa madeira E pronto né galera Agora vamos fazer o seguinte Galera Bom galera É o seguinte Nesse episódio eu vou ficando por aqui No próximo episódio a gente continua Já chegou a noite beleza Assim como que eu fazia nos outros episódios Sempre a noite Eu terminava o episódio certo Então galera Eu espero que vocês apoiem Não esqueça que é muito importante Você deixar aquele like maroto certo Então eu já to saindo Começa a espalhar um monte de imóveis Beleza Um abraço pra todo mundo Estou indo nessa E Falou galera Galera I'm holding on to you Transcrição e Legendas palavras Galera 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 Galera